I'm of the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground Rush through the surface, where they can't hurt us, we're far from the shadow now E aí? Ah, era pra eu ir junto. Vai, vai, vai! E aí, Estrela da Voz! Tudo bem? Eu sou o Fernando Zimmermann. E eu sou Luísa Lobo e nós estamos aqui hoje pra te dar 5 dicas pra você alcançar, descobrir agudos perfeitos na sua voz. Me diz uma coisa aqui, tu tá querendo realmente agudos perfeitos aí pra tua voz? Tem algumas perguntinhas aqui pra gente te fazer antes de começar a passar as dicas. Muito possivelmente, tu tá aqui nesse vídeo porque o teu repertório é muito desafiador? Diz aí, teu repertório é muito desafiador? Muitos agudos? Muitos agudos nele? Muitos com potência vocal? Ou você não tem muita eficácia nos agudos, você não chega do jeito que você quer, com a intensidade que você quer, com o controle da afinação da forma como você quer, não são muito úteis? Ou ainda um terceiro caso, tu até pode ter os agudos, mas aí tu tá te machucando direto pra fazer eles. Eles podem ser úteis, eles podem soar maravilhosamente bem, mas por alguma razão sabe-se lá por que tá te machucando ainda. Então, cola aqui que esse vídeo é pra ti. Agora, vou botar um disclaimer aqui, né? Cara, se tu é um cantor ou cantora que acha que vai chegar aqui nesse vídeo e já vai ao final desse vídeo achar que tá tudo fácil, vai terminar de ver esse vídeo, vai chegar nos agudos perfeitos ali, pode esquecer. Porque se tu tá achando que não vai precisar praticar, se tu tá achando que não demanda estudo, que não demanda esforço pra alcançar esses agudos perfeitos, pode parar esse vídeo agora, pode fechar e pode deixar a gente aqui falando sozinho, tá? Porque esse vídeo aqui não é pra ti. Agora, se tu tá afim realmente de entender pelo menos como que tu vai fazer pra chegar em agudos perfeitos, então esse vídeo ainda é pra ti. Cola aqui. Então, vamos lá. A primeira dica é mude a sua mentalidade a respeito de agudos. A maioria das pessoas acredita que agudo é aquela nota alta, né? Que a gente tem que fazer com muito esforço, que a gente tem que sofrer, que tem que doer mesmo, que tem que cansar mesmo, mas não é bem assim. Tem que ser mudada essa mentalidade porque a gente tem que primeiro alcançar essas notas de forma fácil e isso exige bastante treino da nossa voz de cabeça, né, Fernando? Exatamente. A voz de cabeça, ela é fundamental pros agudos. Ai, Fernando, mas eu quero fazer agudos com voz de peito. Mas, cara, é a mesma coisa que querer correr, tu tem lá as tuas duas pernas e tu quer correr com uma perna só. Dá pra correr? Até dá. Mas a possibilidade de se cansar e se machucar é muito grande, sobretudo quando tá indo pros agudos, né? O que que a gente precisa? De uma equalização aí, tanto da voz de peito quanto da voz de cabeça. A voz de cabeça é, vamos chamar aqui a voz de cabeça agora, de um mecanismo essencial que todos os cantores precisam desenvolver. Todos, sem exceção. E a segunda dica também tem a ver com a primeira, porque como eu tinha mencionado, comece a mudar a sua expectativa, né, sobre os agudos, essa é a primeira dica. Mas a segunda é, comece leve, comece tentando alcançar as notas agudas de forma fácil. Às vezes, talvez não com tanta intensidade, não com tanto volume, mas comece de forma fácil. O importante é que você consiga alcançar as notas primeiro, né, fácil, pra depois entender a sua trajetória e deixar esse som mais firme, esse som mais forte, esse som mais próximo do resultado final que você quer. A gente, em geral, tem a tendência de atropelar a coisa, a gente faz um som, a gente já quer aquele som forte, aquele som firme, aquele som que a gente ouviu o cantor fazendo na música, na gravação, no filme, enfim. Mas comece leve e vá entendendo a sua trajetória de evolução em cima da sua técnica, em cima do seu desenvolvimento. Eu aposto contigo uma coisa, se tu não toca nenhum instrumento, se tu não toca piano, não toca violão, nem nada, eu aposto contigo que tu não vai pegar, por exemplo, já um Mozart e aí eu vou, eu não toco piano, amanhã eu vou moer o Mozart aqui no piano. Não vai rolar, não vai acontecer, tá? Precisa o quê? Precisa desenvolver uma série de habilidades, tá? Mecânicas aqui da tua mão, pra tu conseguir realmente executar um repertório mais virtuoso. A mesma coisa acontece com a voz, não adianta de nada pular etapas. Então, começar leve e entender essa trajetória é entender que tu vai ter uma determinada parte dessa habilidade de agudos pra ser desenvolvida lá no começo das tuas aulas de canto, depois um pouquinho mais, então primeiro a gente começa fácil, aí depois a gente começa a afirmar isso. Vamos lembrar, é uma habilidade como qualquer outra, ok? Que a gente consegue aprender, sim, mas precisa ter um tempo. É curioso, porque qualquer outro instrumento, por exemplo, ah, vou aprender violão, eu não vou ficar tentando trocar de acorde assim a milhão antes de aprender os acordes. Então, querer atingir agudos que sejam, que durem aí a tua vida inteira, sem atingir eles de maneira leve primeiro, é a mesma coisa que querer ficar trocando de acordes sem saber os acordes. Então, esquece essa ideia, vai leve primeiro e entende a trajetória. E tem trajetória, tem muito trabalho, viu? Tem muito trabalho pela frente, muita vocalização e muita aula. E ao mesmo tempo que não se deve pular as etapas, também a gente não pode evitar as etapas. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tende a mascarar os agudos mudando o tom ou mudando a melodia e fugindo deles. E por isso já vou entrar na terceira dica, que é faça exercícios com os agudos e de preferência comece por eles. Então, inverta a ordem das escalas. É muito normal a gente vocalizar em escalas ascendentes, assim, olha. Então, eu vou do grave pro agudo. Então, experimente fazer escalas descendentes já começando na nota aguda, como essa aqui. E não precisa começar já querendo o maior som de todos. Começa por etapas, comece a mais leve. Mas, explora a região dos agudos. Treine a sua voz de cabeça. É, aquela coisa, né? O pessoal vem realmente pra cá e começa. Vamos fazer, por exemplo, um exercício com o U. Aí começa por baixo. Opa, não foi assim tão confortável. Aí, beleza. Então, vamos seguir a dica da Luísa. Vamos seguir a dica da Luísa que vai dar certo, vai dar boa. E aí a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque tá pulando justamente a segunda dica, que é começa leve. U, aí sim. E aí essa inversão vai te ajudar a chegar nessas coordenações mais leves. E outra coisa que você já fez agora, né, Fernando? Tem a ver com a nossa quarta dica, que é a respeito de vogais nos agudos. Não sei se vocês perceberam, mas quando o Fernando tava fazendo a escala ascendente, trazendo a vogal U, no agudo tu já tava como? Eu tava... U, 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 U. Esse som de vogal espremida, assim... Mexiquinha. É, U, 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 U. É bem comum quando a gente tá tentando alcançar os agudos gritando, fazendo esforço, né, em demasia. Então, cuidado com as vogais. Você deve ter percebido que quando ele fez a descendente com a vogal U, bem redondinho, bem o som de U, não veio tanto aquela intenção de som, aquele... Mas veio a vogal certinha, veio a nota certinha, usou a voz de cabeça e fez a passagem corretamente. Então, fique também atento às vogais que você tá utilizando nas músicas, às vogais. Como que essas vogais tão sorrando? Elas tão muito apertadas? Elas tão parecendo tudo esse som de chiquinha? É, e tem uma outra coisa também, na música também, é muito importante ficar atento aí, como que tu pode modificar as vogais nessa parte dessa música aqui do Journey. How we run into the midnight sun. Wheels go round and round. Wheels go round and round. Eu não tô cantando... O que eu tô cantando é round and round. Eu poderia cantar... Wheels go round and round. Rá, ah, 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 ah. É sofrido. É sofrido. Agora, se eu modifico pra rá, rá, essa é uma modificação de vogal inteligente. Então, sempre tem esse macetinho aí também das substituições de vogais pra te ajudar a chegar. Então, me ajuda pra caramba a substituir round and round por round and round. Fazer... How we run into the midnight sun. Wheels go round and round. Rá. Hum? Rá. Rá. E a quinta e última dica, na verdade, agora sim, agora sim, pra ti que ficou aqui até agora, a gente vai dar dica de exercícios. Mas, eu vou deixar pra Luísa Lobo falar sobre essa categoria de exercícios, na verdade, que ajuda todo mundo aí com agudos, a atingir agudos perfeitos. Quais são? Luísa Lobo. São os exercícios de trato vocal semiocluído. Ah! Peraí, calma. Esse termo ficou exercício de trato vocal semiocluído. Luísa Lobo, explica pra rapaziada aí. O que é exercício de trato vocal semiocluído. Não, não tem nada de mais. Inclusive, quem já fez aula de canto já fez, com certeza, exercícios de trato vocal semiocluído. Porque, por exemplo, as famosas vibrações, vibração de lábio, né? Vibração de língua. Isso, são exercícios de trato vocal semiocluído. Isso justamente porque semioclui, então, dá uma fechadinha no nosso trato vocal. E a gente cria ali uma relação de pressões dentro do nosso trato vocal mais interessantes, que facilitam mais o nosso acesso para os agudos. Muito bem. E, como a gente já mostrou, são alguns exercícios que quem já fez aula de canto já fez. São exercícios comuns em treinos de voz, justamente porque a gente consegue acessar a nossa extensão vocal, e principalmente os nossos agudos, de forma fácil, sem muito esforço. E isso também vai ao encontro lá da dica 2, de começar leve. Então, com os exercícios de trato vocal semiocluído, é bem legal. Acho que a gente podia passar o exercício de vibração mesmo, né? Um exercício que a gente chega rapidamente nos agudos. Então, você pode tanto fazer com as escalas, com o uso de escalas, como a gente também sugeriu, escalas descendentes. Então, eu começaria, por exemplo, aqui. Inclusive, a gente também tem alguns vídeos falando sobre vibrações e como fazer e tudo mais aqui no canal, né? E facilmente, eu alcanço notas bem agudas. Não tem muito mistério, né? Às vezes, tô lá me matando pra chegar numa melodia, numa música, não consigo chegar na nota e tô gritando. Mas com esse exercício de vibração, fica muito fácil. Então, eu tô lá... Então, esses exercícios, eles trazem a gente pra esse local de começar já a entender os nossos agudos, entender como que a nossa voz funciona nessas regiões mais altas, sem toda aquela necessidade de força, sem aquela dificuldade de chegar nos agudos, né? E se a gente não conseguir controlar os nossos agudos e fazer de uma forma fácil e controlada, a gente não vai ter agudos perfeitos, vão ser sempre sofridos, sempre apertados, sempre com descontrole na sustentação da nota, na afinação. E aí fica bem difícil de cantar e fazer agudos e usar esse repertório. Mais exercícios de trato vocal semiocluído. Vibração de lábio, de língua, rrrr, rrrr, rrrr. E tem outros exercícios, né? Exercícios também com até aparelhos modernos pra fazer, pra praticar. E tem um monte aí. Os exercícios de trato vocal semiocluído são muito bons aí pra te ajudar também nessa missão de agudos perfeitos. Luísa Lobo, vamos revisar então as dicas rapidinho. Dica número um... Mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, cara. A respeito dos teus agudos e a respeito das sensações dos teus agudos. A dica número dois... Começar leve. E entender a trajetória. Dica número três... Inverte o sentido dos exercícios. Se tiver difícil na ascendente, inverte. Vem na descendente. Vem de cima pra baixo. Dica número quatro... Substituição de vogais. Aprenda substituições inteligentes aí com o teu voice coach, tá? Ou com a tua voice coach. E a dica número cinco... Exercícios de trato vocal semiocluído. Maravilha! Maravilha! Pô, cinco dicas sensacionais aí pra tu começar hoje mesmo a tua trajetória aí em busca dos teus agudos perfeitos agora. Não adianta de nada. Só pegar essa dica aqui do YouTube e não fazer nada. Tem... Ó, como eu falei lá no começo do vídeo. Tem que estudar. Tem que estudar. Me diz uma coisa aqui. Tu quer ser aquele tipo de pessoa que vem aqui, pega a dica, deixa um comentário aqui embaixo pra nós. Ah, Fernanda, Luiz, eu não tô conseguindo, tô sofrendo. Ou tu quer ser uma pessoa que realmente faz a diferença pra ti e pra tua voz. Que tipo de pessoa que tu quer ser? Responde aqui pra nós. Porque a gente tem uma oportunidade aqui pra ti, pra tu realmente dar uma chance pros teus agudos, dar uma chance pra tua voz de cabeça. Aqui na descrição desse vídeo tem um link pro nosso treinamento com 10 super rotinas. 10, 10, 10, 10. Junta assim, doido. 10 super rotinas pra tu treinar a tua voz de cabeça e te ajudar ainda mais nessa tua trajetória rumo aos teus agudos perfeitos. Clica aqui, tá com um preço super especial esse treinamento. Um treinamento sensacional aí que tem mais de 4 horas de conteúdo comigo e com a Luísa. Tem agenda de treinamento. Tem escalas também. E mais uma série. E como eu mencionei ali, então 10 rotinas pra tu praticar ao longo de 10 semanas pra tu conseguir atingir os teus agudos perfeitos. É isso. Muito obrigado então por assistir. Ah, e uma coisinha. Segue a gente lá no Instagram. É verdade. Arroba Fulvoa Estúdios. A gente tá bombando o nosso Instagram. Muitas dicas. Muitas dicas. Muita coisa. Muita coisa lá. Aparece lá no nosso Instagram. Deixa um recadinho lá pra nós. De vez em quando a gente posta também coisas exclusivas lá do Instagram. Não é, Lu? É verdade. Então aparece lá. Arroba Fulvoa Estúdios. Tá bom? A gente se encontra lá. E aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui das notificações pra você ficar ligado em todas as nossas novidades e vídeos. Muito obrigada por assistir e... Descubra a sua voz!